. 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 Não conseguimos ver e nem o Júnior entrou. Sim, sim. Agora conseguem ver a nova, não conseguem. Ou tens de voltar. Live de menino se esqueçam e está online. Está live. Então tu partilhaste agora, foi a antiga, o convite que te mandaste? Sim, sim. Vê logo para abastecir alguém agora aberto. Deixa eu ver. Mete R6. R6. Vai, deixa-me ver ou não? R6. Estou uma pessoa a ver. Estou a ver, mas o senso é este. Espera ai, deixa-me ver. Estão a conseguir ver agora no ranking? Estou a ver agora no ranking. Eu vou ver agora no ranking. É verdade. Não, isso vai dar... Isso tem delay. Isso tem delay. Sim, sim. Estou a ver a tua para agora. Então já tá. Uma pessoa está a ver já. Está no ranking. Eu meti no ranking. R50PAC O que é isso aqui no YouTube? Já tenho 2 pessoas a ver. 2 pessoas a ver. Quantas? 2. Espera, eu vou ligar o YouTube. 5, 13, 12, tudo junto ou com o Underscore? É com o Underscore, não é? O YouTube está com um novo por favor. Já está a abrir o YouTube? Não consigo por causa do Miúto, está a ver? Olha agora, 2 pessoas a ver. Até quem é que está a ver agora? Spive, espera... Spive... Treuze... Doze... Treuze... Doze... Cinquenta Battlepacks... Battlepacks é isso que o Junior estava a dizer? Junior... Como é que estou me dizendo? É cinquenta Battlepacks? R6 50px R6 50px Isso fica sempre uns segundos Transmissão ao vivo de paiva 7 minutos atrás 7 minutos e 55 Não não é essa é a outra Ah está aqui canal, vou já seguir o canal que é mais fácil Ao vivo agora, 50px Só tenho uma pessoa a ver-me agora Só tenho uma pessoa a ver Agora tens um, agora tens dois Continua Porque não é esse Agora faz assim David Vai lá abaixo que tens o símbolo do canal Entra no canal dele Como é esse? Agora faz assim Já ganho duas pessoas Já ganho duas pessoas E agora segue-se Eu estou vendo a PlayStation no telefone Está agora a ver-se Eu não percebi quem está Deve estar a ver o errado Ele está no... Quem estiver a ver Ele tem que estar na semana dos ranqueados Já tem que estar no ranqueado O 보� break Cinco pessoas Cinco pessoas E hoje temos cinco pessoas Então vá Pois... Se estão cinco Como é o meio muerdo? Vamos ver? Hã? Calma, o Júnior não está, Paiva, o Júnior não está, Paiva. Então temos três pessoas, já temos três pessoas agora. O Júnior. São vêm em seis minutos. Seis, dez. A gente tem sempre delay, Paiva. A gente tem sempre delay, Paiva. O Toadafladder é fraco. David Costa, o Toadafladder é fraco. Oh, como é que eu vou fazer isto? Júnior, escreva assim no YouTube. Já está? Está tudo a ver já? Está tudo pronto? Está, Paiva, não liga até as cores porque a gente vai abrir duas vezes. A gente tem delay sobre isso. Então está bom, vá. Vá, vá. Vou comprar. Vá, comprar. O primeiro, vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Duplicado, duplicado, duplicado. Duplicado, duplicado. Não foi, não foi, mas eu fui branco. Eu fui branco. Outro branco. Dois branco. Duplicado, duplicado. Não foi, não foi, não foi, mas eu fui branco. Não foi, não foi. Não foi. Não foi, não foi. Ai, você olha? Ele está tão rápido! É, era pra ver, né? Essa aí tem. Essa leder tem. O que é que ele tem? Que complicado. É o Povo é pra mim. Estamos cheios. Estamos a ver o Povo abrir. o que está acontecendo? vou apesar acabou de ser fechado já é do brilho Eu tenho essa pintura e seguindo a pintura porque tenho a sair da mesma arma. Eu não sei quantos batalpacks é que faltam. Tô, essa é a pior. Eu não sei quantos batalpacks. Eu não sei quantos batalpacks. Ai, desculpa. Eu não sei quantos batalpacks. Eu não sei. Agora eu já tinha problema. 3 meses na espera para isto. O velho cai se acho que é azul. 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 É roxo. O velho cai se acho que é azul. O velho cai se acho que é azul. O velho cai. O velho cai. O velho cai. O velho cai se acho que é azul. O velho cai se acho. 30 duplicados rapazes ou não é deslocado. Eu tenho essa pintura mas é mesmo para a principal E aí E aí E aí E aí oi ehhh ae oi ae oi 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 Ah, buzz off, buzz off, buzz off. Oh, boa! Gunder, 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 Gunder. Era o que faltava. Eu já tinha uma ficha, mas agora ficou melhor. Ah, ia ser um, duas iguais no mesmo... Um? O Black Eyes! Vai sair outro, vai sair outro. O que por favor vai acontecer? O que por favor vai acontecer? O que por favor vai acontecer? Não é feia essa pintura da cor. Não é feia essa pintura da cor. Não é feia. O próximo a abrir deve ser o Toner. O que por favor vai acontecer? Pois vai, Apple! Tá feia, tá feia. Só que é armas que a gente ainda utiliza. Eu logo vejo o que é que abre primeiro. Sai daí, Lourenço. Tu és, o próximo abre e nem? Tchau. No princípio sou. E o fim do mês. É duplicado. Eu que iam ser tipo 30 brancos e duplicados. Toma, anda cá. Ele só tem 11 mil. 3. 3 mil mesmo. É a terceira vez que saís sem pintura. Merda. Já pô, comece a aplicar. Eu já tinha. Acabou. Fizesse 13 mil ainda. O que eu mais curti foi a do Tatcha. O que eu mais curti foi a do Tatcha. Em certo aspecto compensa pois, porque não tens nada para comprar. E a Senec a seguir? Dois, aquele do tanque também era bonito. Não, três. A das luvas, a Shibi da caveira. Da caveira, e o tanque. Mais a Black Eyes, o headgear do Jekyll e do Sledge, do Thatcher. E... A Black Eyes faz duas armas da Thatcher. Aquela a Royale foi fixe, não? Então vá, vou interromper isto. Até já pessoal. Se quiseste, deixe-me. Estou aí a jogar. Está bom? Está aí o... Os bais já estou convidado. Querem convidar o Paulo? Convidem o Paulo. Não, está aí o João Pedro. Estão mexendo. Mas o João Pedro já está no grupo. Não, portanto estamos cheio. Mas, vai entrar o TOI e o... Ah, sim, sim. Estão e o TOI. Sim, não sabia que o TOI não estava... Vou mostrar a estratégia a eles os dois. Não deixa atar, é preciso isso. Não, não, tem que ser já, já, já. Pode calhar o mapa logo a seguir e depois ninguém sabe fazer. Aquilo é rápido, é só dois minutos. É só pular umas paredes e sair do jogo. Eu vou-vos convidar. Ah, então vai, vou cancelar, não vou deixar. Se isso vai ser a nossa estratégia. Ah pois. Eu já vou... E essa...